Um cessar-fogo foi declarado hoje no Iraque. Embora as forças aliadas tenham expulsado as tropas iraquianas da Jordânia, a vitória foi marcada por incidentes. Fontes próximas do Pentágono relatam o abate de três caças F-117 invisíveis a radar. Enquanto as operações finais prosseguem no Oriente Médio, as forças norte-americanas precisam agora voltar sua atenção para o norte. A situação na cidade russa de Murmansk chegou a um impasse. Forças militares desertoras dominaram a maior base naval russa e ameaçam começar uma guerra civil se a ditadura militar não for instaurada. Os líderes do golpe teriam ligações com o mercado negro de armas em Angola, na Líbia e no Irã. Em uma decisão sem precedentes, oficiais russos solicitaram a ajuda de forças dos Estados Unidos para conter a rebelião. Pela primeira vez, forças conjuntas russo-americanas estarão combatendo juntas em solo russo.